Fala galera, pra mais um podcast cristão de quebrada aqui na cidade de Tiradentes. Ederson, o mecânico da quebrada, Gabriel, o engenheiro, o Milad, o terrorista da quebrada, e Everton. Estamos pra mais um podcast falando sobre o que acontecerá no grande tribunal de Deus aí pra frente, certo? Primeiramente, mandar um salve pra rapaziada Chabilândia, lá do... Fazenda do Carme é tudo nosso, é tudo nosso mais uma vez. Então, são conteúdos que você não verá em muitas igrejas por aí, certo? Ninguém que tá mais falando de tribunal, de juízo de Deus, da ira de Deus. Jonathan Edwards falou que ele escreveu um livro sobre pecadores perdidos na mão de um Deus virado. Como é esse negócio? Será que você ainda tem jeito? Eu tive esse cara teve nesse cara teve, então você tem jeito também, né? Então, uma das perguntas que nos é... Hoje nós vamos usar, desculpa, uma teologia sistemática aqui, muito famosa aí, de quem estuda teologia. Pastor Batista. Que é o Milad J. Erickson. Teologia sistemática bem conhecida aí no mundo afora, né? Mais difundida possível, né? Então, nós não estamos aqui somente pra ficar batendo nas pessoas, mas pra trazer um conhecimento e um conteúdo equivalente e sistemático, que é a divisão aí, segundo os conteúdos bíblicos, né? Então, nós vamos continuar falando aí desse tema que nós já viemos falando aí. Então, como que vai ser lá no futuro, depois que acontecer um monte de coisa? Então, para quem acredita na pós-tribulação, a igreja passa pela tribulação inteira, ela identifica quem é o anticristo, o falso profeta, e ela vai ser perseguida sim, por esse falso profeta. Enquanto os uns vão fechar com o anticristo, aceitando a marca na besta, outros não vão, e esses outros são os cristãos verdadeiros, né? São os cristãos que vão ser perseguidos na grande tribulação. Alguns teóricos dizem que a tribulação já começou, mas ainda não foi identificado o filho da desolação, que é o anticristo. O líder, né? O líder global, né? Então, a gente vê na política... Por que a gente fala que a gente vai fechar com a política? No caso disso, os líderes globais vão ter que fechar com esse cara, né? E já estão fechando, né? O sistema está sendo marcado para isso. Sendo organizado para isso, né? Ontem a gente estava vendo os Simpsons. É, os Simpsons. Olha aí, os Simpsons do esquema. Ah, é um episódio que fala lá, né? Que ele dá um... Ele não é que ele satiriza, mas ele mostra em forma de desenho como que ele faz a crítica, usa como tema o fim do mundo, né? No qual o personagem até começa a divulgar o fim do mundo, e faz as pessoas se arrepender. Tem muita coisa acontecendo, né? Essa semana aí... Já teve outras aparições aí de óvnis voando aí, não sei a hora. Eu não falo esse negócio aí, estava aparecendo de todo lado. Do jeito, tá. Se é verdade ou não. Mas eu acho que é um negócio de um estranho. A NASA tem chamado isso de fenômeno aéreo. Que fenômeno aéreo? Não existe isso. Existe alguma coisa que estava voando no espaço e ninguém sabe o que acha isso. É porque o OVNI estava ficando meio pejorativo, né? Se utilizar o nome OVNI, agora trocaram. É fenômenos aéreos, né? Aí não desuso, né? Tanta coisa acontecendo, né? O planeta está girando... Parece que está ficando quadrado o planeta Terra agora, né? Essas paradas aí de fenômenos aéreos... Guerra... Não é nem mais rumor, é guerra. É guerra, é guerra. Guerra normal. É, nós temos mais de 100 dias de guerra já, né? Muito mais. E não só lá também, como em outros países. E testes nucleares também, que alguns países estão fazendo. No Oriente Médio não é guerra o tempo inteiro ainda. Israel sendo atacada direto também. Sim. Não, a gente tem o... Nós temos efetivamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que não acabou. A guerra do primeiro mundo da Europa. Um país lá de cima. Mas nós temos os rumores de guerra que é entre as Coreias. Sim, sim. Que está relacionada ali também com a... Jogando um míssil perto do Mar do Lúcio. Israel com a faixa de Gaza também está em guerra. É, mas essa guerra da Israel com a Palestina, ela já vem... É, mas é que isso que ela é muito, muito radical, né? Mas tudo isso coopera para que a gente entenda que a Bíblia está falando a verdade. Que há dois mil anos de história e não tem uma vírgula que passa batida na Bíblia. Nós tivemos também um outro rumore de guerra que era a invasão do... É, daquele país asiático. Qual o nome? Afeganistão? Não, mas... País asiático? É, um rumore... Ah, próximo da China? Isso. É o... Com o rumor de guerra. Entendeu, né? Não, é aquele país lá que fabrica os chips de computadores para o mundo todo. Sim, sim. Esqueci o nome desse país aí. Nós tivemos um rumor de guerra aí há 20 dias atrás. É, né? Que a China queria invadir o país, né? Na quebrada. Como que está a quebrada? As igrejas fechando, não é nem uma questão de falir a igreja. É uma questão de que os crentes não... Os cristãos e tal, em geral, não querem saber tanto da verdade. Então, a Bíblia trata isso também como apostasia dos últimos tempos. O que é apostasia? Você não crê mais que Deus pode fazer coisas ou mudar a história. O Espírito Santo... Então, a banalização da fé, os falsos profetas marcam esse negócio chamado de apostasia dos últimos tempos. O que está acontecendo hoje é o que já aconteceu lá no passado com Jesus, inclusive. Jesus estava lá no monte pregando, falando só a verdade, descendo a areia no povo e as pessoas começaram a ir embora. Aqui com os apóstolos e falaram, ô Jesus, o pessoal aí está indo embora, mano. O que você está falando aí é muito duro para as pessoas. Aceitar. E Jesus fala, mano, deixa aqui, não é, não quer ouvir a verdade, paciência. Inclusive, depois chegou para os 12, né, e falou, se vocês quiserem ir também, tchau. Pode ir. E cabelo, mano. Você está aguentando a verdade? Essa semana pediram aí um salve aí, Edne, daqui da Tiradentes. Edne, acho que Eduardo. E Eduardo, nossa, eu assisti um, acabei, quero assistir outro, mas eu abalou o primeiro. É que a gente não pode ficar fazendo propaganda dos órgãos governamentais, mas... O pessoal da Tiradentes está assistindo, bichão, e o bagulho é louco e o processo é lento. Então, onde você estará se Jesus aparecer? A Bíblia fala que quando Cristo vier, todo o olho verá. Sim. Todo o olho verá. Onde você estará aí? Qual parte do tribunal? O Simpson mostrou que teve o arrebatamento. É, é que os Estados Unidos tem a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista. Mas, tudo bem, a gente não pode falar que está errado aquela visão, porque é inclusive o Sheldon. Faz parte. O Sheldon tem aquela visão, mas se os pós-tribulacionistas estiverem secos, a gente passa pelo anticristo, as cristoes que estiverem vivas ainda, e vão identificar quem é o anticristo. Mas, um dia, depois de todas essas coisas, acontecerá o tribunal de todo mundo. Inclusive, até a igreja vai ser julgada. Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 9, para frente, vai dizer assim, que aqueles que tiveram as suas obras feitas em ouro, pedra prata, pedras preciosas, fêmea e palha, e isso, as obras daqueles que são dentro da igreja, vai passar pelo fogo. E as que tiverem palha e fêmea, vai queimar. E vai sobrar só a poeira daquilo, e as de ouro e as pedras preciosas vão ficar, porque esses fizeram alguma coisa, inclusive no reconhecimento da mortandade que assolam o meio-dia, segundo o salvista fala. Então, a gente trouxe aqui, não só para a gente ficar no senso comum, ou na nossa visão, a gente traz aqui a sistemática, semana passada foi o Gruden, famosíssimo, pesquisa aí, Gruden, na internet, e hoje a gente vai falar aqui da teologia sistemática, a introdução da sistemática, tem a sistemática e essa introdução. A introdução da sistemática. Para que você entenda. Complexo, né? Pegar um tranco, a vida. Então, olha só, já deixa aberto aí na Bíblia, em Filipenses 2, e depois Colossenses 1, em 19. Então, o Erikson vai falar assim, sobre a irrevestibilidade do julgamento futuro, irrevestibilidade, o que é irrevestibilidade, como que nós estaremos, quem for e fazer parte da igreja verdadeira, que é a igreja dos santos, não é a igreja de denominação, serão revestidos pelo Espírito. É a igreja espiritual, para as pessoas entenderem. É importante reconhecer aí a irrevestibilidade do julgamento futuro. Quando o veredito for pronunciado no julgamento final, os ímpios serão designados para seu estado final. Paulo, Paulo, os ímpios serão designados para seu estado final. Mas como assim? Para alguns, isso parece contrariar a razão. E talvez até as escrituras. Por quê? Porque o pessoal pega assim, tem uns teólogos liberais que pegam João 3,16, e falam que Deus ama o mundo. Se Deus ama o mundo, então ninguém vai para o inferno. O nome disso é liberalismo teológico. Porém, a gente já trabalhou com o Gruden, já, e a gente já trabalhou aqui, porém a gente vê que não é bem assim não, cara. Alguém vai ter que pagar a conta. Os fariseus, fala para mim, hoje está Nero, que matou mais de 500 mil cristãos. Onde está Antônio Flávio, que matou mais não sei quantos mil cristãos. Onde está Pilates, os fariseus da época morreram sem arrependimento, né? Morreram, e para piorar, eles mataram o Messias. Mataram Jesus. O próprio Pedro, que esteve com Jesus, falou, olha, vocês mataram. Não vem nesse papinho, porque nos livros da POP, eles estão brigando para ver quem era a culpa de quem matou Jesus. É, eles ficam falando, não, pá, mas para você que mandou ele embora daqui e tal. Nos próximos vídeos a gente vai trazer os da POP, para a gente ver a briga política. Ótimo. A briga política dos caras. Então, olha só, para alguns isso parece contrariar a razão, e talvez até as escrituras, mas não. Aqui nós defrontamos com a concepção do universalismo. Que é isso, Deus morreu, então todo mundo está salvo. Não. Ou seja, a rejeitarem a oferta da salvação nesta vida, poderão, após sua morte e a segunda vida de Cristo, ser despertados pela própria situação, sendo com isso reconciliados com Deus. Então, olha só, ele está falando aqui sobre essa visão que todo mundo tem, que depois que morrou, quando tem o arrebatamento, as pessoas virem, que é o episódio do princípio, só vão se arrepender. Mas se aquela visão estiver certa, do arrebatamento, e as pessoas foram deixadas para trás, existe uma problemática muito grande ali, que ninguém fala. Sabe qual é? Que quando aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo também sairá da Terra. Exatamente. Então, quem está aqui não vai ter nem mais segunda oportunidade de ser reprimida. Exatamente. Esse é um problema. Isso aí. Essa é uma visão, é o pré-tribulacionista. O pós-tribulacionista fala que a igreja, ela é a marca da salvação na Terra. Então, olha só, quando as pessoas falam, ah, sabe, esse papo, a salvação individual não é 100% individual, porque Pedro com Cristo falou assim, o que a igreja ligar comigo na Terra, será ligado no céu. O que será desligado também será desligado no céu. Logo, a igreja tem um poder, a igreja é dos verdadeiros. De ligar pessoas. Que é o quê? O ajuntamento dos santos é através da igreja. Então, a pessoa nem pode ficar em casa cultuando sozinha. No dia a dia, beleza. Na sua adoração, na sua vida devocional. Mas no dia de comunhão, tem que estar no ajuntamento dos santos. Como a palavra diz, comunhão. Comunhão. Está vendo que um monte de coisa está errada em um monte de lugar? Atos 2, 47, Salve, engano, diz que todos que criam para a Mujerum, vão crendo, eles tinham tudo, eles estavam juntos, conseguiam, estavam juntos, estavam juntos, estavam estar juntos. Então, não tem como, os desigrejados que me perdoem aí. Os desigrejados, ah, a gente de vez em quando se trompa pela internet, mas está vendo que até nisso é um ajuntamento. independente. Então, não existe possibilidade de ser um cristão sozinho, você está ferrado. O Abrado vai apagar. Então, a proposta do Simpsons construiu lá é bem perigosa. Esse negócio de segunda chance é difícil, porque conflita a patologia. E a gente está falando de Simpsons, mas Simpsons não é tão famoso assim, esse episódio que as pessoas viram. Tem uma releitura que eu acho que é muito mais famosa e mais pessoas assistiram, no caso, que é o filme do... Deixados para Trás. Não, Deixados para Trás é um filme antigo, as pessoas não vão saber, mas a animação da Marvel, Os Vingadores, tem o filme lá que o Thanos pega as pedras e estala os dedos e metade da população some, é uma releitura de arrebatamento, de arrebatamento, e quem fica acaba sofrendo as consequências desse ato aí. Nós temos um texto de Apocalipse, só me engano, Apocalipse 17, que diz que uma multidão irá guerrear contra os santos no céu e Deus... E virá fogo sobre eles e eles morrerão. No milênio, isso é no milênio já. Porque aí já está tratando dessa questão mesmo, antes disso a Jerusalém não desce do céu. Vai acontecer esse evento dentro do milênio, que os santos serão separados sim do milênio e as outras nações vão guerrear contra eles. Essa é a maior confusão da teologia do Brasil. Porque os caras estão falando que isso vai acontecer agora no arrebatamento, mas a ideia de arrebatamento mesmo é nessa situação aí. Parece que é... Porque não dá pra... O Helix está falando aqui que é muito difícil essa questão. Mas no milênio sim, quando todas as nações se juntarem contra os santos, a igreja vai cercar os santos, o que que acontece? Deus mata o dragão, a bênção, e os nossos profetas com a espada da sua boca, que é a sua palavra. E vários livros serão abertos ali. A gente não sabe quais são esses livros, mas possivelmente pode ser o livro da lei, porque o texto está falando de julgamento. Deus julgará. E vai julgar com a espada da boca. O que é a espada da boca? É a palavra dele. A palavra de Deus, né? Então pode ser os livros da lei, pode ser outros livros que a gente não consegue identificar, os textos não revelam, nenhum teólogo é capaz de falar, ah, é isso, só a espada da boca. Mas, olha só, a gente está falando aqui, ainda enquanto nós estamos na terra, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Agora, só um adendo. Desculpa, eu não vou ver. Não, pode ficar, vamos, nós estamos juntos. Essa questão de João 3,16, você tem esse eco de que não serão todos salvos, justamente nesse texto do Apocalipse. É quando as nações se reúem, vão guerra contra Deus e elas são consumidas pelo fogo. Que os americanos dizem que essa nação é Israel. Mas Israel, Israel é a igreja, segundo a visão aliancista. Israel é espiritual, por quê? Porque tudo aconteceu fisicamente. A história, o enredo bíblico foi lá, né? E aconteceu lá em Israel. Aconteceu, tudo se cumpriu em Israel. E agora, qual é a Israel? É espiritual. Observe que a Jerusalém desce do alto, a Jerusalém espiritual, para encontrar a Israel espiritual. É, o que o Paulo fala é que hoje já não tem mais nem grego, nem judeus. Nem bárbaro, nem cita, nem ninguém. Nem cita, nem ninguém. Agora todos são um no corpo de Cristo. É fantástico. É que existem as divergências teológicas, porque não é tudo muito simples em Apocalipse. De entender. Exatamente. Mas tem o texto que nós demos na semana passada do Bruno, e ele fala, independente se é literal ou simbólico aqui, nós vamos ser julgados, todo mundo será julgado. Sim, isso é um fato. É um fato que é irrevogável. Sim. Faz parte da teologia bíblica. Paulo aos Romanos diz que, me lembro, se não me engano, talvez, acho que é Jeremês, ou é Ezequiel, que diz que até o ímpio foi separado para o dia do juiz. Sim, exatamente. Isso é um problema que a gente não resolve. Isso é um problema que a gente não resolve. Inclusive aquele texto que, naquela vez, você mesmo falou sobre que Deus resiste o soberbo. Resiste, cara. O faraó, Deus resistiu o faraó. Resistiu o faraó. Ou seja, tem pessoas que não vão ser salvas, infelizmente. Porque deram... É que essa questão é delicada. A gente não consegue... Porque o faraó teve a oportunidade de se arrepender, o faraó teve também. Porque o Moisés falou 300 vezes pra ele. Mano, se arrepende, deixa os caras saem fora, deixa os escravos saem fora. E, aliás, também, enquanto Noé estava anunciando que ali o dilúvio iria consumir todo mundo, ali Noé estava falando sobre salvação. Mas, ainda assim, com toda a dureza do coração daquela população... Então, olha só. Não é fácil resolver essa questão. O Erickson está falando. Os textos bíblicos parecem contraditórios. Algumas passagens parecem afirmar ou implicar que a salvação é universal. Algumas passagens dão a entender porque está lendo o texto deslocado. João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou a Deus. Mas, se você continuar lendo, lá embaixo... Jesus fala para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí, quando ele nos pergunta... Como? Mas, como que o povo nasce de novo? Aí, Jesus responde. O Espírito sopra onde ele quer. Então, quer dizer, existe uma condição aí. Que é a condição do Espírito sopra onde ele quer. Por quê? Porque a salvação está em Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na forma da trindade, na antologia da trindade, é uma coisa só. E essa divisão, os textos bíblicos vão explicando. E se o Espírito sopra onde ele quer, não é condicional ao ser humano. Não. Não é condicional ao ser humano. É condicional a ele mesmo. É ele mesmo. Então, está vendo que é um problema? É onde ele quer, né? É onde ele quer. E quando temos o Espírito sopra onde ele quer. Tu ser humano aí das Jesus e da satírica. E não sabe dessas coisas? Não tem lido o que está escrito. E para ser mestre lá em Jerusalém, você tinha que ter estudado há muitos anos estudando. E só depois de 30 anos de idade que ia concorrer alguma coisa dentro da sinagoga. Então, Nicodemos já passou por todo esse processo. Ele já era um monstro. O Nicodemos era o teólogo das multidões. Ah, é. Ele era o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos. Ele era tipo assim. É porque se for levar em consideração também o reino histórico daquela época também, os sacerdotes, aquela parte religiosa já estava toda degradada, podre. Tinha anais de Caifás como sumo sacerdotes. Um era sogro do outro. Então, já estava mal sugerado. Então, já tinha toda uma mistura naquele meio ali. E eu acho que muita coisa ali ficou confusa. Até para eles mesmo entenderam. Segura um pouco. Eu quero ler esse texto de João 3,16 que tem um verso interessante. Salve, rapaziada, os motoboys. Jesus ama vocês. Tamo junto. 3,16. O molecada entregando pizza aí. O bagulho é louco no chão. É uma coisa de Deus, mano. Entrega pizza pra caramba. Mas compre uma moto porque a gente pagina é de bode. É, para de andar de bode, mano. O bagulho tá louco. A tia anais está crescendo. Agora tá cheio de câmera. Câmera, polícia. Ó, vamos lá. O verso 18 diz assim. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a condição de estar ou não condenado é crer. Mas beleza. É, por não crer no nome do filho ou de gênesis de Deus. Este é o julgamento. E aí ele vai descrever porque existe pessoas condenadas ou não, né? Esse texto vai entender que deram as costas pra graça, né? Exato. Então, tá vendo que a gente não consegue... Ah, mas eu sou, como fala, calvinista, mas eu sou armeniano. Porça, ele já virou uma questão terciária já. Não é uma questão primária. Não. Porque se a gente analisa esse texto, você deu as costas. Sim. Amaram mais as trevas do que a luz. Amaram as trevas. Então, existe uma condição também humana, entende? Sim. Se o ser humano é mais semelhante de Deus, lá no Éden, o ser humano decidiu pecar contra Deus. Exato. Não, ele amou e decidiu. Porque senão, se a gente generalizar tudo, a gente fala, não, então... Deus permitiu, claro, porque Deus criou o homem ser mais semelhante. Mas Deus não quis. Não. Nós não sabemos porque Deus permitiu. Isso a gente não vai saber, mas... Então, eu acho que a permissão de Deus ali é pra dizer, olha, vocês não são um robô. Vocês têm um poder. Porque esse texto mesmo tá... Amou mais as trevas. O que é amar mais as trevas? É a carne, mano. Por isso que o Reven Hill, ele vai dizer, olha, talvez o inferno vai ser a lascívia e a satisfação do seu desejo carnal, que você não vai ter. Não vai ter. Você vai ter os desejos. Quem gosta de tirar uma farinha? Vai ter aquele desejo o tempo inteiro. O inferno nunca vai se saciar. E nem vai ter a farinha com a carinha pra ele cheirar. Ele vai querer, ele vai querer e não vai ter. É um loop infinito de tortura, né? E é exatamente... É porque... Porque... Ah, como vai ser a infância? A pessoa pergunta... É uma inferência, mas faz muito sentido, né? Sim. É uma boa resposta, se faz possível, né? Bora. Então olha só, esses eventos não é fácil resolver essa questão. Os textos bíblicos parecem contraditórios, né? Aí, ó... Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor da glória, né? Que é o que ele pensa em 2 de 10 ao 11. 2 de 10 ao 11. É, lê aí pra ficar frisado na mente do Pai. Pai, o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso. Então, toda língua vai estar de frente do tribunal. Sim. E você que não creu, cara, você vai estar lá de frente. Não tem. Vai ter que dar conta. Sim. Vai ter que dar conta. Deus não vai levar em conta, em consideração, a religião de ninguém. Todos nós que estaremos. Mano, e dos discípulos é muito louco que mostra, acho que é o... Não sei se é o Alay Lama. O Alay Lama, como eu falei, o Alay Lama, as pessoas foram arrebatadas e o Alay Lama falaram. Mas eu... Eu tô aqui. Todos os caminhos não levam a Deus. O que que eu tô fazendo aqui? Essa satireza. É, então... Não, e é interessante que o bagulho é americano. Os discípulos é bem refrigerativo, mas esse cara dá até uma sacada, né? Não, faz sentido. Poxa, se todos levam, por que que eu estou aqui? É verdade. Os cientistas mostram que a religião é só lei de superstição. Ué, aonde foi meu motorista cristão? Virou pra caminhão desse canal. E essa musiquinha de tensão... De uma história. É o bimim que eu acabei de batizar, sumiu! É o apocalipse, escala o apocalipse! E os virtuosos foram para o céu, e nós que mistramos, fomos deixados embaixo. Deixados embaixo? Já ouvi isso em algum lugar? É o bimim que eu acabei de batizar, sumiu! É o apocalipse, escala o apocalipse! Precisamente, devemos afetar o apocalipse! Eu achei que todas as religiões levassem a Deus! Eu estava errado! Por que depois tem minha filha na ciência da teologia? A gente colocou no nosso canal do Instagram? Isso? Ainda não. Vamos pôr, tem que pôr lá, mas já a gente pôr. Pega lá essa coisa aí, a gente vai colocar lá no Instagram. Pô, faz um Instagram diário, ninguém quer saber de Deus no chão. Não há um justo sequer. Ó, nos dias de Noé, Noé estava assim, igual a nós, profetizando e pregando. Profetizando e pregando. Veio o dilúvio e arrastou todo mundo. Sim. O problema é que vai aparecer o anticristo e vai te persuadir. E você vai aceitar lá a marca da peça. E os doidão, igual a nós, vai ser perseguido. É só três anos e meio de tortura, mas Jesus vai voltar e vai julgar. É. Aí você tem que continuar lá a família. Por enquanto você tem escolha. Por enquanto você está tendo escolha, ó. E eu citei os bris aí que amaram mais a estrela. Não, não. É o Filipense já, né? Qual era o outro que você deu? João 3, 18. João 3, 18. João 3, 18. João 3, 18. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho único, unigênito de Deus. Este é o julgamento, tá vendo? Então a vida sempre caminha para um julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E não a luz, porque as suas obras eram más. Aí, semana passada, segundo o Bruderian, a gente leu o primeiro corte do capítulo 3, verso 9. E em diante vai dizer assim, ó. Você será julgado segundo suas obras. Aí lastrou. Porque o que o homem fez? Amor as trevas, essa é a obra do mundo. Sim. Tá perdido. A não ser que alguém seja o seu advogado. E quem é? Quem é o advogado de Jesus? É... Agora, você pode dizer que Jesus é o seu advogado? Esse é o problema aí nosso. Aí você precisa escolher. Colossenses 1, 19. Diz o que, irmão? 1, só 1, 19. 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nos céus, no plural. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Reconciliação da humanidade e... Então, passagem de Lázaro Rico a Lucas 9, 19. Não, 19. Lucas 19? Lucas 19 deixa bem claro que existe um estado de consciência no céu. Tá bom aí? A passagem de Lázaro Rico. Existe um estado de consciência como? Se você morreu não tendo Cristo como salvador... Você vai acordar e vai se lembrar. Você vai ter estado de unir e o mesmo estado vai durar pela eternidade. O mesmo estado. Porque ali não é ainda o inferno, ali é o Hades, né? O Hades é o início do inferno. Talvez, fazendo um link, eu não sei, porque eu nem os livros falam disso. Mas todo o mundo que morreu sem Cristo está no Hades. No milênio, esse povo todo vai contender... Não sei se essa palavra... Vai lutar contra os santos no milênio. No final do milênio. Daí, é que a besta se laçou. O falso profeta, que é o anticristo que esteve na terra também. Aí, Jesus é um cavaco todo mundo. Mandar pro lago de fogo e chove. Aí, é onde vai estar o tribunal do trono. Nós, cristãos, vamos julgar o mundo? Não dá pra saber como é isso. Julga esse cara aí. Jesus vai falar assim, eu não sei, não passa aqui a... Inclusive, é interessante sobre essa questão de nós fazer parte desse julgamento. Esse Guilherme de Pardo aqui foi o assassino da Daniela Pérez lá, há 30 anos atrás. E disse que se converteu e tal, né? E hoje ele se converteu. Ele morreu nesses dias. Ele morreu nesses dias com um parto dominante. Ele era pastor de uma igreja batista lá em Minas Gerais. Se não me engano, de uma das igrejas batistas místicas da Alagoinha. E hoje a gente vê, até hoje, né? Acho que a grande luta dele foi desvincular o assassinato dessa Daniela porque a mãe dela vem perseguindo até hoje. Ficou marcada. Ficou marcada na vida dele. Possa ser que aquelas pessoas que ficou condenando, dizendo que... A gente aqui pro inferno, a gente já ia ser. Já ia, mas não falha. Já era pra ele ter ido antes e tal. Posso dizer que hoje ele vai julgar esses caras que estão condenando ele, né? Como cristão. Mas também se ele era um falso profeta, ele tá no sal. Sim. Porque o julgamento começa pelos ombreiros. É. Sim. Todos os pastores vão ser os primeiros. Vai vir até uma renca, bichão. Porque a gente não consegue nem contar. Milhões e milhares de milhões. Os líderes. Todos os líderes religiosos vão ser os primeiros a ser julgados. Todo olho vai estar velho. Nossa. Vai estar no primeiro da fila, olha lá. Eles estão no sal. Eles estão no sal. Imagina a análise que aí faz Pilatos. Como eles vão estar desconfortáveis. Perodes também. O César. Os imperadores romanos, né? Os imperadores da guerra. Os imperadores do mundo antigo. Será pior pra eles porque eles estiveram com Cristo, né mano? E Jesus fala, olha, se esses milagres que foram feitos pra vocês tivessem feito pra Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Teria salvação, né? Pra Sodoma e Gomorra. Teria salvação, né? Então, aí os caras falam, não, não existe pecado que era tudo igual. Não, pô xão. Porque existem os pecados diferentes dos outros. As consequências são muito grotescas. E tem um cenário, Jesus vai ser o santo juiz, o Deus vai ser o juiz. Existe um cenário e esse cenário é o seguinte, a condenação é esta. Já existe um pré-anúncio desse juízo. Qual é a condenação? É que um grupo de pessoas nesse mundo todo de homens amou mais. Então, alguém vai perguntar assim, puxa, mas por que eu estou sendo condenado? E Jesus vai... Aí amou mais as cravas. A condenação é porque vocês amaram mais as cravas. Já existe um cenário... E a Bíblia está dizendo isso, que ela está levando as pessoas a se enxergarem no espelho, tá ligado? Certo. Ninguém é santo, todo mundo é pecador, mas existem aqueles que se renderam. Quando João está na área de pátio, você acha que João entra lá batendo no peito? É, eu sou salvo, não. João vê tudo que está acontecendo e ele cai com a cara no chão. Ele não se aguenta, né? No capítulo 20, fala que o trono branco, o tribunal do trono branco, fala que ele vê uma aparência alva, uma luz... Alguém está sentado no trono. E no final do versículo ele fala, e eles não cabem no trono. Eles... Só pode estar falando de trindade, ou está falando de trindade, ou eu não entendi o texto. Eu peguei as referências e tudo. Porque ele começa no singular e acaba no plural. É a trindade, não cabe no trono. Ninguém consegue olhar. Isso, mas isso é depois do milênio. Toda a ruína já tem acontecido. Aí, vão ser julgados os... Primeiro, a bênção, mas os pastores, os líderes, pode ficar firminho. Fica suave enganando o povo, sua hora vai chegar. É isso, né? E há poucas ideias nós aqui. Pode ficar também enrolando muito, não, porque... Entre outros, ó... Você viu com vocês 1,19, né? O que ele disse mesmo? Porque ele até perdeu a raciocínio. A plenitude de estar em Cristo, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele e Jesus Cristo. Então a plenitude de tudo, tudo está em Cristo. Se você não crê nisso, você está aferrado. Entre os outros versículos citados pelos universalistas, Então o Romanos... É, calma aí. A gente vai fazer a confusão. O Erikson está falando aqui sobre o universalismo, tá? Ah, e todos os caminhos levam a mim. Você viu aí o Cipson? Até o Cipson do mundo diz que não. Nossa, os caras estão usando o Cipson Basile. Aqui, ó. Erikson, Gruden. E tem mais aí, ó. Tem Alistair Magrath, tem uma parte de gente que a gente une. Então, olha só. E tem as questões de quebrar. Tem nós que... Exato. E a gente é só instrumento, sabe? É só a foice. Ó. Mas muitos outros textos parecem contradizer o universalismo. Por exemplo. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tá lá em Mateus 25, 46. Também são citados o Mateus 8, 12, João 3, 16, Romanos 2, 5 e 2 Tessalonicenses 1, 9. É possível conciliar essas aparentes contradições? Um recurso frutífero aqui é interpretar as passagens universalistas de tal forma que harmonizem com as restritivas. Então, os caras pegam... É isolar o texto. Porque... Ah, não. Mas... Você não vem com essas ideias. João 3, 16 e Deus amou o mundo. Não é nem o texto inteiro, bichão. Não é simples. Para que todo. Para. Que nem ele cresce. Amaram mais as trevas. Isso. Para que todo. Que nem ele cresce. E o mundo ali não se trata do planeta Terra. O mundo ali, que Deus amou o mundo, é especificamente... Nicodemus é um judeu. Para o judeu só ele tá salvo. Sim. O resto do mundo é o... O alto da barca do inferno. O livro vai dizer tudo... Vai dizer exatamente assim, né? O judeu trata todo mundo como pagão. Então, se você não tem uma genética judeu, judaica, tá no salvo. Não tem nada. Você é louco. É uma raça superior à raça dos outros. Não, não é isso. Existiriam duas, né? Israel, judeu e gentil. Gentil. O resto... É tudo gentil. E os gentios seriam o quê? Os que não se salvariam. Mas Jesus... Não. Todo aquele que deve crer, deu-se o direito de ser chamado filho de Deus. Você vê Paulo pregando para os bárbaros. Quem é que tinha... Ia em estado normal, pegava um navio, atravessava, ia trocar ideia com os loucos. Outro continente. Com os bárbaros, mano. Os bárbaros eram contra o Império Romano. Paulo sai da Ásia e vai ver os bárbaros em algum lugar da Europa. Sim. Você fala, cara, o cara está pegando lá para os doidos. Aí uma cobra pica o cara. E não acontece nada. Não acontece nada. Aí os bárbaros falam, não, esse cara aí tem o espírito dos demônios. Aí ele fala, não, olha a ideia de salvar a estratégia de Deus. Não. Espera aí, vamos trocar as ideias agora. Jesus Cristo morreu por vocês e tal, e um monte de gente ali se salvou, mano. Se salvou ou não? Foi salvo. Foram salvos. Não, inclusive ele disse que ele tinha dado uma orientação. O povo não aceitou a sua orientação, mas contudo ele falou, olha, ninguém aqui vai se perder. E aí o navio, esse grande navio sofreu, os nautas ali, né, por causa dessa tempestade. E no final realmente ninguém se perdeu, ninguém morreu. Aí eu aposto que o Paulo tomou mais de 190 estipotadas já pelo Império Romano. E os caras aí ficam como, os apóstolos? Ah, mano. De jato. Faz favor, bicho. Jatinho. De jatinho. Ô, os nossos profetas gastam milhões e milhões na manutenção de jatinho. Enquanto a África tá morrendo de fome, tá? Faz uma. E pode acreditar, viu, irmão? Tem ali umas nifetas ali junto, viu? Ah, eu acho que tem. Tem várias, umas não, tem várias. De todas as espécies de todos os países. Espécies, cores, tipos e sabores. Você vai achar mais de fintinho ali, esses apóstolos. É. É. Vai deixar tiros barbinhos, né? É, pô. Você é lixo, mano. É, não é íntegro. É, não é íntegro. O maluco mais sem graça que existe no Brasil. Sem graça de nada, mano. E ele tá em todos os programas, mano. Não dá pra entender. Aí o Binho matou a nota. Não, é que o povo gosta da pederacia. Da pederacia. Gosta. Aí ele tá lá com aquela cara dele. Porque graça mesmo não tem nenhuma. Não tem, mano. Nossa. Sem perna e cabeça. Eu prefiro as piadas do Ivolanda. É, o Ivolanda é melhor. O Ivolanda é da hora. Verdade. O Ivolanda é da... A gente dá uma risada, né, mano? Agora... A Aritoneda tá... E pior que ele vem de apoio de livro, esse cara. Nossa. Só livro de piada de cunissexual. Sim. Mano... Cansado, bichão. Cansado. Ó. Em passagens que traçam um paralelo entre o efeito universal, pra entender. A gente não é a favor do universalismo. Não é todo mundo que vai ser salvo. Não. A Bíblia fala de tribunal. A Bíblia fala sobre as suas obras, de que você dará conta. E... Não é no sentido de que as obras salvem. Porque... Tá dizendo que quando você se converte a Cristo, você será julgado segundo aquele dia. Sim. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque... Ah, eu... Eu aceitei Cristo, então... Estou suave, vou pro céu. Já era. Não, mas tem aí o aceito de contas da igreja também. O aceito de contas da igreja vai ser um pouco diferente. Porém, a igreja julga os ímpios com Cristo, mas os ímpios não julgam a igreja. Não. É isso. Tá suave. Tá suave nesse sentido. Mas vai dizer que a igreja vai julgar os anjos, né? Sim. E a igreja vai julgar os anjos. Mas as obras da igreja são cinco. Feno, palhas e três metais preciosos. Pedras e ouro. Pedras preciosas e ouro. Mas então dentro da igreja tem pessoas que estão fazendo as coisas que é como palha. Tá fazendo pra si mesmo. Um casal joio, né? Eu acho que não. Porque o joio ali é a separação do bode e do ovelha. O bode vai ser encoderado. Mas é a... Ó, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Quer ver aí? Abre aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Fala. Mas nesse caso, a gente tem... Aí é galardão. Pra galardão. Não é salvação. Não é salvação. Ótimo. Exato. E como você separou corretamente. A questão do joio, a separação do joio é condenação. Porque o joio é jogado no fogo, né? Sim. E o julgamento da igreja é galardão. Galardão. O julgamento da igreja é porque tem o pessoal que é ativista na igreja. Faz as coisas pra aparecer. Sim. E já era. Perfeito. Você é louco. Tem dia que eu prego, eu não tô querendo pregar. É. Não quero. As pernas tremem. Não, não quero. Mas tem que ir lá. Você é louco. Pode ler? Ora, o que planta e o que rega são um mundo. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vê, né? Continua. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então, calma aí, ó. Qual é Jesus Cristo? Veja cada um. Vai continuar lendo aí, ó. Veja cada um o que está fazendo segundo o fundamento. Então, aqui tem o fundamento. Responsabilidade minha. E a gente tá fazendo o que sobre esse fundamento? A responsabilidade sua, com certeza. Continua lendo aí. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Isso. Deixa aí. Ó. As três... As que... Os apóstolos. O ouro. O ouro. O ouro. O ouro. Foi prata. Pedras preciosas. Os mártires, mano. Esse grupo aí dos apóstolos. Os apóstolos lá do período da Bíblia. Não os de hoje. Os de hoje estão... Os apóstolos... Tá nem nessa categoria. Não. Os apóstolos de hoje estão na categoria de... De nada. Não. De nada. Porque aqui é só igreja. Aqui é só igreja. De nada. De nada. O ouro. Prata. Pode pôr os apóstolos. Os caras tudo lá. O... Depois, prata. Pode ter ouro. Porque no período de Nero teve um cristão que se matou. Sim. Se você olhar nos livros da história do cristianismo, teve um cristão que se matou e falou, vocês não vão nem botar o anônimo que vocês não são dignos. Sim. E os caras mesmo correr e pulavam ali na fogueira, pulavam na lança. Para os caras não dizer que foi eles que mataram a igreja. Olha só a ideia. Mano, a obra desses caras aí é... Ouro, prata e pedras preciosas. Aí cada um lá vai saber. Agora, e dos cristãos do Seguritinho? Madeira, feno e palha. Palha. O que é que é que parar vai ter ali uma balada gospel. Vamos, vamos. O que é isso? Tudo bem. Eu estou aqui contra. Eu já fui, claro. Iiiiiiii. Não, vai mais. Mas eu fui para saber como é. Olha, está se dedurando, hein. Palha, bichão. É palha. Os que são salvos. Mas é os que ficam só nessa, tá ligado? Na mordinha. O tempo inteiro. Não evolui, não cresce. São crentes, crentes salvos. Mas que não vai ter a garganta. Queimar vai ver o que? Fumaça. Fumaça. Como você pega a fumaça? Não vai, não é palpável. Depois tem o que? Madeira. Não, é palha e feno, né? Madeira. Não, pare, mas antes da palha tem o feno. Madeira, feno e palha. É madeira, feno e palha. Então, ó. A palha, não sobra nada. Sim. O feno, sobra só a cinza. Só a cinza do feno você vê. Sim. A cinza. Então, pessoal aí da teologia coach. Desculpa aí, bichão, mas é feno. Sim. Por quê? Porque é aquele entusiasmo para você alcançar o seu objetivo. Mas o nosso objetivo quanto a igreja foi alcançado na cruz. Sim, já foi alcançado. Já foi alcançado na cruz. Não, eu sou crente, mas eu quero viver uma vida delas e ficar correndo atrás disso, tá ligado? A Bíblia não quer nem saber de nada, bichão. Sim, sim. Bora, você posta um bagulho, eu já fiz vários testes. Você posta um bagulho, olhe pela A, toma uns bagulho e ninguém tá nele. Nem comente, nem curte. Nada? Sem medo. Feno, desculpa. Madeira. Ah, vocês estão julgando? Não, a gente tá dizendo que a Bíblia tá dizendo, bichão. Não tá julgando ninguém, não tá botando nome aqui. Sim. Se fosse uma prova que não tá nem na lista aqui. Apenas uma leitura da Bíblia, é o que a Bíblia tá falando. Exatamente. Qualquer outro? Madeira. Madeira, pelo menos, sobra o carvão, tá ligado? Ainda vira um carvão. Sobra o carvão. Uma brasa. Uma brasa, é, uma brasa. Sobra o carvão. Como assim? Ah, tem um monte de gente que é rica na teologia, pá. Sim. Mas quando eu vou pregar, eu não meto um terno agravado. Você tá me julgando, bichão. Sobra o carvão. Isso mesmo, bem classificado. Posso pôr. Não tô falando que eu nunca vou pôr. Depende aí. Mas se isso define a sua visão cristã, você tá ferrado. Tá. Tudo bem. Pode ser um santo. Hora pra caramba, mas... Madeirinha. Não. Pode ficar míope, né? É. É. O bem, né? A gente... Não, tem que ter... O cristão, ele tem que se aparentar bem. Mas o que é o bem? Porque os... Os cristãos se vestem como os deputados de balazinha. Que são. Como os prefeitos, governadores corruptos. E até isso é uma forma de manipulação também, né? Mas o que é, cara? Você é louco. É, se... Se o... Se os cristãos estão se vestindo como a... A... Como os políticos que nós temos, que na grande maioria são corruptos, Então tá errado. É. Eles estão imitando um estereótipo de ladrões, né? Ladrões inteligentes. Ladrões inteligentes que roubam na mão, que roubam na caneta. Exatamente. Então tá errado. É. Que parâmetro de vestimenta pro cristão é mais adequado? Jesus não tinha nenhum jeito na cabeça. Se ele não tinha nenhum jeito na cabeça, como que Cristo andava? Ele não andava igual aos fariseis. Pois é. Esteticamente. Mas nem ferrando, mano. Pois é. Vocês são como um sepulcro caiado, Jesus falou. Estão bonitão por fora, estética. Estética fala por dentro. Por dentro do sepulcro caiado. É. É. Como fala? É um sepulcro aberto. Quando abre, quer dizer, quando abre o sepulcro, se meter na consolação. É bonita, susto. Abre lá. Celo. Você vai ver o que lá dentro? Exatamente. Tossas e bichos. Então não é padrão a vestimenta de... A vestimenta de dinheiro. E isso tem tirado muita gente da igreja. A gente falou disso no podcast, né? Sim. Então, ó. E depois tem? O que? A prata e pedra de peça. A gente já falou, né? A madeira. A madeira. Cuidado aí. Cuidado com as suas obras. Mas vamos deixar bem claro que esse julgamento é da igreja e quem está... A igreja está sendo julgada para receber galardão. Galardão. Vai existir prêmios lá no céu. Prêmios. Exatamente. A igreja receberá prêmios lá no céu. Ninguém está falando que esse julgamento é para... Condenação. Condenação para o inferno, não. Não. Separou. O Everton disse muito bem que tem dois julgamentos. Um julgamento é da igreja que vai julgar o ímpio para a condenação para o inferno e Deus vai julgar a sua igreja... Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. As obras da igreja. Para grandes premiações que ninguém sabe o que é. Eu acho que a gente tem um exemplo claro sobre isso daí que vocês estão falando que é próprio Jesus na cruz. Jesus foi septado com dois ladrões, né? E um deles se arrepende na cruz. Qual que é a obra de Dimas? É o arrependimento, certo? E Jesus falou para ele, seu galardão, Dimas, vai ser o seguinte. Você vai estar comigo essa noite. Você vai estar comigo essa noite. Seu galardão é a sua salvação. Foi salvo como... Paulo fala isso que é como que pelo fogo. Não tem nada. Mas foi salvo. Foi salvo. É o que nos interessa. É o que nos interessa, né? Foi o ato de arrependimento dele, né? Então as pessoas falam, ah, não vão para a igreja não porque vão começar a me julgar porque eu era assim e sensato. Irmão, Dimas é o primeiro Vida Louca da história. Roubou, matou, estuprou, fez um monte de coisa. Assinou e foi salvo no último instante da vida dele, mano. Ninguém vai... Não interessa o que o cara fez. Mas do lado dele tinha alguém igualzinho a ele. Igualzinho a ele. E não foi salvo. E não foi salvo. E ele tirou com a cara de Jesus. É, você é Jesus? Então desce aí e salva nós. Salva vocês e salva nós. A condenação é essa, que aquele outro ladrão que estava do lado deste outro que foi salvo é que ele errou mais as trevas. E não foi salvo. É um exemplo claro de todo o enredo bíblico. Eu acho que aquele momento ali é um exemplo claro do que a gente está comentando aqui. Exatamente. Olha só. É... A gente não viu, não viu o Lázaro e o Rico na frente. Aqui, está aqui. Finalizar essa parte aqui que é muito, é muito assunto. Ó, havia homem, olha só, com o estado de consciência depois da morte. Ah, morreu, não tem estado de consciência depois. Estado de consciência. Havia homem rico que se vestia de púrpura. Homem rico de púrpura se vestia. E de limpo, tá vendo que isso também identifica alguma coisa? Sim. Claro, se você vai usar um rolé que você vai... Pra quê? Só pra tu quer dizer que tem? Sim. Homem de púrpura e de limpo ainda, que os pregadores da atualidade usam rolés. Usam. Estou falando deles. E vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães viam lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O texto aqui não está dizendo que o cara foi salvo porque ele é pobre. Isso é uma parábola. É um ensinamento de Cristo pra que fique mais clara essa ideia de salvação. É uma parábola. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Aí já é algo que Deus não está presente. Onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima. Olha só. Ele olhou para cima. Então ele está embaixo. Ele está olhando para cima. Ele está, é. Uma esfera. Uma esfera. Uma dimensão abaixo. Exatamente. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão. Tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua. Porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Então olha só. Estado de consciência física. Eu estou com o seio. O que ele teve antes? Estava comendo pra caramba. Ele estava comendo, bebendo e não dava nem o que sobrava para o menino. Porque o texto diz que ele queria comer o que caia na mesa dele. Então olha só. Está vendo o que o reverio está dizendo tem um sentido? Mas Abraão respondeu. Filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu. Então eu te suplico. Ele quem, Lázaro, o rico. Eu te suplico, pai. Quer dizer, eu te suplico, o rico falando. Manda Lázaro, que é o pobre, ir à casa do meu pai. Pois tenho cinco irmãos. Aí o cara já quer que os espíritos venham se comunicar com os mortos. O cara está lá no Hades. Aí, ó. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha só a resposta de Abraão. Abraão respondeu. Eles têm Moisés. Moisés de quem? É a lei, é o Velho Testamento. Eles têm os profetas. São aqueles que falam da Bíblia. Somos nós. Somos nós. É... Eles têm... Eles têm Moisés. Eles têm os profetas. Que eles o ouçam. Em condição. Vou ouvir. Que eles que estão lá embaixo ouçam esses caras aí. Além dos profetas. Tem um texto no Romanos. Romanos 10 que fala assim. Como ouvirei se não há quem pregue? Ou como pregarei se não há quem ouça? Romanos 10. Aí, ó. Continuando aqui. Não, pai Abraão. Disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. As ideias desse cara. Romanos Espírito lá fala pro meu pessoal. Aí, olha só. Abraão respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco nos deixarão convencer. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por quê? Porque os caras já estão presos nas terras. Outra hora, Jesus disse assim. Deixa aqui os mortos e desce os mortos. Então, cara. Nós estamos aí. Nós estamos aí. No meio do povo. Trocando ideia e tal. E a gente vive também, né? Ah, esses caras não têm vida. Como não vivem melhor ainda com Jesus? Agora, eu queria fazer um comentário, Hamilton. Sobre... Sobre a... Sobre que é interessante o seguinte. O... As duas dimensões. Céu e o Aves. E o que você fica ainda nem é o inferno. Porque o inferno é só depois do julgamento do trono branco, né? Então, é o Aves que é tormento. É o Aves que é tormento. Então, você tem as duas dimensões. É... Lugares separados onde ninguém pode ir para... Para o lado do outro. E... E você também tem duas pessoas conversando. Ali... Aqui não é parábola. Porque... Tem nome. É... Tem duas pessoas aí, né? Tem duas pessoas conversando e tem nome. Quando você tem nome no... 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 No enredo, não é uma parábola. A diferença aí desde... Lucas 16. Então... É interessante assim. Que... Que você tem duas pessoas dialogando. É... É... E aí... Eu fico pensando o seguinte. Puxa... É... Posso ser que um pai meu ou uma mãe... Ou uma... Ou minha mãe... Estivesse do outro lado e eu fizesse resgatar. Porque você tem duas pessoas conversando. E o texto fala que os que querem passar da... Os que querem vir daí pra cá não podem. Então a gente tem o querer, o garbo querer. A condição. Porque... Porque... Abraão fala assim. Os que querem... Não podem. Não podem. E os que querem sair daqui pra aí também não podem. Por isso que Apocalipse 20 fala sobre... Nesse estado aí... Parece que vai ter uma espécie de perseguição. Porque Satanás vai impulsionar que aqueles que estão do lado de Cristo no milênio vão ser perseguidos. Vão tentar. Vai tentar. Mas não vai ter como. Sim. Na Apocalipse capítulo 20. Aquela interpretação é gigantesca, né? Mas... Tem o querer aí, né? Tem. É muito triste isso. É muito triste. É da vontade de chorar essa parada. É. Porque possa ser que você queira resgatar um parente, uma mãe, um pai, um irmão seu. E você tá vendo. Por que você tá vendo? Porque você vê no texto pessoas enxergando lá em cima. Nesse caso foi o Rico que enxergou os dois. Enxergou a pessoa, o mendinho que foi largado. A vida inteira. A vida inteira lá por ele. Porque o menino ficava lá na região da sua casa. E você tem também uma pessoa, do ponto de vista espiritual, como o caso seria Abraão. Então você tem três figuras, três pessoas dialogando. Você tem duas pessoas dialogando e uma terceira que está nesse cenário. E por que que é triste? Exatamente por isso. Porque você vê um homem querendo que os seus irmãos ainda sejam salvos. Ele fala que ele tem cinco irmãos. E ele fala, olha, onde eu estou? Eu não quero que eles venham parar aqui. Ou seja, ele tá clamando pra aqui. Então ele já se arrependeu e não quer que os seus irmãos vão parar. Para onde ele está. E ao mesmo tempo, porque você tem Abraão falando com ele. E Abraão diz que não pode nenhum dos dois lados entrar nos seus receptivos lugares. É como se também o que está com Abraão quisesse resgatar alguém. Porque existe diálogo ali e ele fala, olha, não pode. Os que estão aqui não podem ir pra lá. Quem tá falando com ele aí, não, não, não. Esse texto é o próprio Abraão, né? Não dá pra saber se quem tá lá em cima consegue falar quanto quem tá embaixo. Não dá. A gente não consegue inferir, mas a gente tem um agente. Tem, tem. Tem um diálogo aí. Um diálogo aí. Não sei lá. Então, a gente tá se aproximando aí pra um final do... Porque é muito louco essa conversa, né? É muito da hora, né? Mas a ideia é abrir seu olho, cara. Se você tá preso em uma distoação, Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você tá. Processo de santificação é outra fita. É outra esquema. É outra esquema. Então, a gente tá aí com a Teologia Sistemática hoje do... A gente vai ficar só em um livro lá. Semana passada, Gruden. Hoje, a introdução da sistemática do Millard J. Erickson. Semana que vem... Magrefe lá? Tem Magrefe lá, né? Semana que vem vai... Domingo que vem? Domingo que vem? Domingo que vem é o pastor. Ah, então. Domingo que vem a gente vai trazer o voltão aí pra gente ver uma visão pastoral aí. Mas o pastor é mais família, mais pastoral. Pra confortar o seu coração. Boa! Podcast Distante Quebrada mais uma vez. Cidade Tiradentes. Compartilhe, deixe seu like. Faz uma pra Jesus. Tamo junto.